Oi, Susana, tudo bem? Eu preciso falar com você. Não, daqui a pouco a gente se vê na ONG, Aurelia. Não, é importante. Eu tenho que falar agora. Vai lá. Você me dá um minuto? Claro. O que foi, Aurelia? Você não tá vendo que eu tô no momento, família, hein? Olha isso aqui. E daí? Come daí, Osvaldo. Come daí. Eu disse pra você que ia dar problema, não disse? E agora? O que a gente faz? O que a gente vai fazer? É? Eu não tenho nada a ver com isso, Aurelia. Como não tem nada a ver com isso? Foi você que disse... Aurelia, presta atenção. É a sua assinatura que tá no contrato. Eu não tenho nada a ver com os seus trambiques, tá? Agora me dá licença que eu tô ocupado, tá? Osvaldo, eu não tô acreditando que você vai me deixar na mão. Foi você que me convenceu a assinar aquele documento. Aurelia, eu realmente não tenho nada a ver com o seu problema. Nada, tá? Um toque que eu vou te dar. Fica de bico calado. Porque se não acorda, arrebenta pro seu lado. É a minha palavra contra a sua, tá? Eu não acredito nisso. Ai, meu Deus do céu. Falou. É, eu já vi. Não pode deixar, eu já tô indo. Tá. Era o João. Ele vai comer meu fígado, Osvaldo. Espero que seja bem acebolado esse fígado. Não tem problema, gente. Não, meu amor, nada não. É um problema lá na ONG, né? Não é, Aurelia? Aham. Bom, vamos nessa? Tchau, Aurelia. Tchau. Ah! Conseguimos! Conseguimos arrumar essa bagulha. Aqui, ó. Aqui, ó. Seu bugou amigo fez mó zona, hein, ô gringo. Pelo amor de Deus. É assim. E aí, galera? O que vocês vão querer? Ovo frito, cozido ou mexido? Pelo jeito, só tem ovo na geladeira, né? Não. Tem o leite vencido aqui, vai. Não, obrigado. Ah, pra mim tanto fazer, eu achar que eu não vou conseguir engolir nada mesmo. E qual foi, buguinho meu? O que que foi? Vai me dizer que é por causa do seu pai ainda? Ah, relaxa aí, pô. Isso aí já foi. Todo mundo gostou do teu pai. Ó, vou fazer um ovo frito ali pra tu, quer? Não, não. É sério, Luciano. É eu que estar frita. Mas o que que foi? Estrago baixo. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala. Eu te conto pra você, Luciano. Mas, por favor, manter o segredo. Tá, fala. É porque eu andei dando certos beijinhos numa certa bolachinha de uma certa pessoa. Não. Tu ficou com a do... Fala baixo. Eu fiquei. E eu ainda não saber se eu conto pro Fernando e eu não conto. Lógico que tem que contar, cara. Conta. Pô, eles não estão juntos há muito tempo. É eu saber. Mas ex-namorada, você ex-namorada, cara. Na minha terra, isso iria acabar... Morte. Mas é que não tem morte nenhuma, não. E ó, faz o que eu tô te pedindo, cara. É melhor do que ele saber por outra pessoa. Vai lá, cara. Conta. Corégrinho, coragem. Vai, 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 vai. Aurélia, como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Você sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é dinheiro de doação. Dinheiro difícil de conseguir. É dinheiro pra caridade, não é pra proveito próprio. Você acabou com o meu trabalho de anos. Acabou com a credibilidade do meu nome. Jocou meu nome no lixo! Me desculpa, doutor João. Eu não sei nem o que dizer. Mas então não fala nada que eu não posso escutar a tua voz, garota. Aurelia, Aurelia, vamos lá. Me conta exatamente o que aconteceu. De verdade. Escuta aqui, o senhor não cansa, não? Ué? A gente já tá namorando um tempão aqui, sabia? Ah, é? E não era pra recuperar o tempo perdido? Era, era sim. Mas não tudo num dia só, né, Caio? E quem te falou que num dia só, hein? Nem comecei ainda. Para, para, para que pode chegar cliente. Não vai chegar cliente, quer ver? Não vai chegar cliente. O que você vai fazer? Caio, a Penélope e a Valentina não podem chegar. Não, 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 não. Penélope e a Valentina não. O meu negócio é com a Marina e a Valentina. Marina? É. Deixa eu ver. Acho que você tá quase me convencendo. Quase? Quase? Eu vou te convencer. Eu vou te convencer. Toma, Aurélio. Bebe essa água com açúcar. Vai, se acalma. Iracema, me desculpa. Olha, a última coisa que eu queria na minha vida era prejudicar vocês. Juro. Não adianta nada ficar chorando agora. Não vai resolver nosso problema. Me conta direitinho o que aconteceu. Ai, meu Deus, vocês vão me matar. Pior do que estar não vai ficar, Aurélio. Abre logo o jogo. O que foi que aconteceu? Tá bom, né? Eu vou contar. Pode confiar em mim. Então, é. Foi o Osvaldo. É. Foi ele que tratou tudo com a construtora e disse que não tinha o menor problema em eu assinar. Foi ele que armou tudo isso.